Ricos, eu sou bem chamada Menomado andar Ai, ué Bem Acaba de passar O que é que vai passar? O que é que vai passar? E por onde vai passar? O que é que vai passar? É muito legal! O que vai passar? Esse é o tramo... Ojoelos... Lagos de Moreno O que vai passar? Vamos seguir olhando Ok?